Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Pô, olha o gemado, dá um casquinho do cubo Te deito no... Salve, salve galera da equipe Litli Estamos trazendo um vídeo aí galera Já antecipando as informações O vídeo não ficou perfeitamente, porque foi um garoto, meu primo Ele gravou esse vídeo, ele tem apenas acho que 10, 11 anos E joga muito, o moleque é promissor A qualidade foi bem abaixo, porque ele não sabia configurar o gravador de tela Mas agora ele vai configurar direitinho aí Mas o importante é observar a jogabilidade, a forma de ele jogar Então já deixa o seu like, compartilha Vamos deixar ele com a palavra aí pra poder estar falando algo pra vocês Falou, abraços Jeremias, capítulo 9, versículo 23, 24 Assim diz o Senhor E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.